Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o LeafGamer Pera aí que eu tive que fazer merda Eu fiz uma cagada básica ali de novo E tive que fazer um troço aqui, pera aí Oh, oh lag Tu tá de brinquedo de mim, cara Agora eu caçapete Aqui tem um Porra, ninguém me enxerga e me mata Eu tô fazendo uma LeafStream Eu vou falar que eu tô fazendo live, pera aí Eu tô fazendo live Bom pessoal, é isso aí né Vamos guardar as coisinhas aqui Deu, é só isso Agora Olha o carinha tá lá em cima Eu vou atirar a bola de neve Ô louco Eu vou ficar aqui ó Escondidinho atrás da árvore E eu vou chamar Aldana, pera aí Ai, eu esqueci Esqueci Papapapapapapapapapapapapapapapapapapap Meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ele pode chegar aqui em qualquer momento Ai Ui Ai não Não, não, nãoıyorum Filho da puta Vamos em outra partida Vamos pessoal Parte 1 Deixa eu ver quantos minutos que deu a parte 1 Não teve nem graça Deu quase 2 minutos Eu vou parar a parte 1 por aqui E até o próximo vídeo Tchau, até a próxima parte